Agora vamos conversar com Ana Paula, vereadora de Natal, e conosco vai falar a respeito de sua atuação parlamentar e também um pouco sobre política e o rompimento com o atual prefeito da cidade, Álvaro Dias. Bem-vinda ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Obrigada, Robson. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Band. É uma satisfação estar aqui. Prazer tê-la conosco. E começando pela parte de sua atuação parlamentar, quais seriam os projetos e iniciativas de sua parte que você poderia compartilhar com o povo de Natal e do Rio Grande do Norte? É vereadora no primeiro mandato. O que a gente poderia dizer? Estou com um ano e meio de mandato, mas já tive alguns projetos aprovados. Inclusive, essa semana, tivemos projetos, semana passada tivemos projetos importantes que foram aprovados pela casa. Inclusive, o projeto que ele pode dar transparência à lista da Minha Casa Minha Vida, que hoje a gente, pra poder buscar informações, nem na secretaria a gente consegue. Então, é necessário ter essas informações, a listagem, a ordem de classificação. No mundo que nós estamos vivendo, ainda acontece isso aqui, Natal. Eu estou sinceramente chocado, né? Porque, inclusive, é um programa que vem do governo federal, né? É do governo federal, mas é administrado pela secretaria municipal. E é necessário a gente ter essa informação, principalmente aqueles que são contemplados, pra que eles busquem, saibam sua ordem, possam saber se houve, se passaram em sua frente, né? Pra que possam denunciar. É transparência, é clareza, é publicidade. Isso é necessário. Pra que não haja benefício também a pessoas, porque são ligadas politicamente a fulano ciclano, abro um parênteses aqui pra dizer que, tempos atrás, tive a oportunidade de implantar duas secretarias administrativas e a engenharia secretarias no município de São Rafael, era turismo, esporte, lazer e trabalho, habitação, extensão social. E lá, quando a gente começou a fazer um rastreio, descobriu, por exemplo, que em relação ao PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, vinculado ao governo federal mais executado pela prefeitura, desse mesmo jeito, às vezes você tinha uma casa e do outro lado outra casa. Aí numa casa, cinco filhos naquela família, cinco filhos na outra família. A família que votou tinha cinco bolsas do PET, que contemplava todos os filhos daquela família. Ele na outra não tinha nenhuma, porque a família votou contra. Então, tinha muitas situações assim. Eu tô realmente chocado com esse tipo de coisa ainda possa acontecer aqui na nossa cidade. E, Robson, foi uma surpresa, porque eu estive na secretaria, né, juntamente com pessoas que gostariam de saber, né, sobre sua ordem de classificação. E lá na secretaria, como também através do site, a gente não teve essa informação. Então, partiu dessa necessidade de se fazer um projeto. E aí a casa aprovou o projeto. E estamos aguardando a sanção do prefeito para que possa sancionar e também implementar. Importantíssima a implementação dessa lei, né, desse projeto, para que as pessoas possam acompanhar, possam utilizar, né, tanto o site, porque ele pede para que seja colocado no site, como também presencialmente na secretaria de habitação. É importante, de fato, porque ao longo do tempo, né, já por várias vezes que atuou o próprio Tribunal de Contas da União, no rastreio da transparência em relação às informações, até das contas públicas da Prefeitura do Natal, infelizmente nós temos uma situação concreta e reiterada de não transparência, não só nesse caso específico, para mim é uma surpresa, mas, de fato, em relação às contas públicas, de uma maneira geral, a nota da Prefeitura do Natal tem sido nota vermelha já há muito tempo. Isso mesmo, então, é necessário, inclusive tiveram outros projetos, como a lista dos CEMEIs, dos contemplados nesse sorteio, que eu considero injusto para as crianças e para as mães e pais que necessitam das creches, então, esse projeto, ele foi pensado dessa forma, para que possa dar transparência, publicidade, e para que as pessoas acompanhem a sua ordem de classificação, para que elas possam estar também acompanhando, sabendo sua ordem, sabendo quando vão receber uma previsão mais certa de que vão receber seu imóvel ou não. Pois é. E alguma informação, vereador, em relação à demanda por creche? Eu sei que há muito tempo tem muitas mães que precisam de creche para os seus filhos em Natal, mas não conseguem vagas na Prefeitura do Natal. Exatamente, Robson, e nessa linha nós fizemos um projeto, um projeto que eu digo que é de suma importância, existe esses injustos sorteios, e isso quem sofre são as crianças, os pais e as mães que precisam trabalhar, e nesse intuito nós fizemos um projeto que autoriza o município a fazer convênios, a fazer parcerias com creches privadas, para que possam contemplar as crianças que não foram contempladas com os sorteios. Então, assim, é uma forma de que a gente possa estar levando essas crianças para creches privadas, acomodando elas e suprindo essa necessidade que está descoberta por conta desses sorteios que contemplam algumas crianças e outras não. Até porque se verificar, por exemplo, ao longo do tempo, de 16 anos para trás, de 20 anos para trás, quando a atual gestão sempre tem se permutado no poder, diretamente ou através de representantes, você imaginar isso, todo esse tempo sem creche, a criança sentar na creche, o pai vai trabalhar, ela fica à mercê de quê? Do contato com as pessoas que acabam aliciando os menores para entrar no tráfico, e aí a gente vê essa situação de violência terrível que a gente enfrenta hoje. É verdade, e os pais precisam, as mães muitas vezes se revezam, mas precisam estar trabalhando, precisam reforçar a renda da família, e é necessário, é um direito da criança. Vereadora Ana Paula, e o que mais dizer de sua atuação parlamentar? Alguma participação numa comissão que seja importante para a cidade? Robson, eu estou na mesa diretora, eu sou segunda secretária, então por isso eu não posso participar de nenhuma comissão, comissão permanente, mas eu participo de comissões específicas, participo da comissão de revisão do regimento interno, e participo também da comissão de revisão da lei orgânica. A do regimento interno, nós já chegamos ao fim, ela já, inclusive, já tem a minuta pronta, e está aguardando para que os vereadores possam trazer emendas, ou para que a gente possa levar em plenário para ser votada. A da lei orgânica, por ser um assunto muito mais abrangente, a lei orgânica do município, a gente está levando mais um tempo para poder realmente terminar a minuta e apresentar na casa, mas estamos nessas duas comissões. Fora isso, eu estou também na frente parlamentar de minha autoria, que é das micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porto e micro empreendedores individuais, que eu sei da dificuldade hoje que a gente está economicamente falando, das dificuldades do desemprego, da sobrevivência, eu digo, da sobrevivência da pequena empresa, de poder estar nesse clima de desemprego, dessa crise econômica, e essa frente, ela está para a gente poder estreitar o diálogo, para que a gente possa fortalecer as pequenas empresas, para que a gente possa pensar com um olhar diferente, levar para a Câmara Municipal, trazer as entidades, a academia, as entidades do comércio, para que a gente possa discutir sobre isso.